Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Bom dia, pessoal, hoje eu vou aproveitar os meus tecidos de lençóis que eu não uso. Olha aí, meninas, eu estou aqui com um lençol de elástico. Esse lençol aqui, pessoal, ele está rasgado, eu não uso. Foi eu que ganhei também, esse lençol aqui eu ganhei. Esse daqui é pedaço de tecido também, pedaço de tecido, pedaço de tecido que eu ganhei. Esse daqui é o lençolzinho que eu usava na maca, na caminha, quando eu tinha um salão. Era uma caminha pequena que eu fazia limpeza de pele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer um tapete diferente. Olha aí, ó. Todo esse daqui, pessoal, esse aqui é uma fronha. Está vendo aí? É uma fronha, fronha pequenininha que eu usava. Está vendo? Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou precisar? Então, eu vou aproveitar todos esses lençóis. Eu vou precisar também de perna de calça. Eu já estou aqui com dois pedaços de perna de calça. Já recortado, porque eu tenho uma caixa cheia de pedaços de perna de calça que eu já recortei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou emendar ela. E o que eu vou fazer com os meus tecidos de lençol? Eu vou pegar todos os meus tecidos de lençol, pessoal. E vou recortar assim, meninas. Eu vou recortar em tiras. Olha aí, ó. Eu já estou aqui com uma tira de um lençol já recortada. Eu vou recortar ela numa tira grande, mais ou menos na largura aqui, ó, de 10 centímetros. Pode ser de 10 centímetros, pode ser de 11, de 12. Tá, pessoal? Mas eu vou aproveitar que essa tira aqui já estava cortada e vou recortar todas as minhas tiras de lençol nesse tamanho. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha perna de calça já feita a barrinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já emendei as minhas tiras todas num tamanho bem grande. Aí, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui o cantinho, ó, vou dobrar no meio certinho e vou passar uma costurinha aqui, ó. Pronto, já passei a costurinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar. Olha aí. E vou ajeitar e vou dobrar ela certinho, ó. Tá vendo? O que que tá acontecendo aqui? Aqui no cantinho, ela já vai ficar com o acabamento certinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forno, vou pegar a minha tira de acabamento, vou colocar aqui, ó, certinho aqui no cantinho, ó. E vou colocar na metade, pessoal. Eu vou vir com a costura, aqui, ó, costurando a metade. Olha aí, pessoal. Eu vou vir costurando a metade da minha faixa. Quando chegar aqui no cantinho, tá vendo aí? O que que eu vou fazer? Com a minha tesoura, eu vou marcar aqui, ó, o cantinho. Olha lá, ó. Eu vou marcar o cantinho com a faixa dobrada no meio. Eu vou segurar, vou marcar o cantinho, vou jogar a minha faixa. Tá vendo, meninas? Eu jogo a minha faixa, aí eu seguro com o dedo, tiro a minha faixa e aí eu venho com ela pra cá, ó. Vou descer com ela pra cá. E seguro, ela vai ficar assim. Aí, o que que eu faço? Eu ajeito aqui, olha aí, ó. Eu ajeito, aí eu venho costurando. Olha aí, ó. Chegou aqui, o que que eu faço? Eu viro, eu vou virar o meu, o meu tecido aqui da base, ó. Olha aí, ó. E vou vir com a costura reta. Olha aí, pessoal. Cheguei aqui de novo. Eu venho ajeitando, passando com a mão. Vou ajeitando, ó. Tá vendo, meninas? Aí, quando chegar aqui de novo, novamente, eu vou fazer isso no tapete até terminar, pessoal. Quando chegar aqui na beirada de novo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, vou ajeitar, vou segurar aqui, ó, com a pontinha da tesoura. Aí, eu jogo a minha faixa. Olha aí, ó. Eu jogo a minha faixa. Tá vendo? Eu jogo ela aqui, ó. Jogo ela em cima da tesoura e seguro. Aí, eu vou, tiro a tesoura. Tirando a tesoura, vai ficar assim, ó. Olha aí, ó. Eu venho com o meu dedo aqui, ó, seguro. Aí, eu ajeito a faixa aqui e desço ela pra baixo. Olha aí. Eu tenho um vídeo, meninas, ensinando a fazer esse modelo de tapeiro. Só que naquela época que eu comecei a fazer meus vídeos, eu colocava qualquer tipo de música e não pode. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e coloquei meu vídeo no silencioso. Ele tá no silencioso. Mas esse tapete aqui, dá pra você fazer com tecido de oxifor. Dá pra você usar o tecido de brinho. Quanto mais o tecido é durinho, pessoal, é melhor ainda pra vocês trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse processo de dobrar minha faixa, ajeitar, vim costurando até o final. Olha aí. Cheguei de novo na outra ponta. Eu venho novamente, eu coloco a tesoura certinho, ó. A tesoura tem que tá certinha aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu seguro aqui pertinho, ó. Eu jogo ela, seguro, tiro. Aí, eu venho, seguro com o meu dedo, ó. Seguro. Aí, eu pego a minha faixa aqui, ó, e jogo ela pra baixo. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Não tem como errar. Aí, você vem com a costura. Olha lá, ó. Passou do... Passou aqui do... Do pontinho que tá aqui, ó. Aí, você vira, ó. Você vira, ajeita a sua faixa. Olha aí, ó. Ajeitou de novo aqui, ó. Aí, você vem, ó. Com a costura reta. Pronto, meninas. Aí, o que que eu fiz aqui? Aqui mesmo na máquina, eu peguei uma agulha, já fiquei com a agulha aqui no cantinho, já esperando quando chegar a vez de eu trocar a faixa, eu vim aqui, ó. E fazer a emenda aqui mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu fiz a emenda aqui, agora que eu vou trocar a cor. Aí, o que que eu faço? Eu venho e dobro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar, vou marcar aqui com a tesoura, em cima da costura da segunda faixa. Aí, eu empurro com o dedo. Aí, eu seguro com a minha mão esquerda. Tá vendo aqui, pessoal? Eu seguro com a minha mão esquerda. Aí, com a minha mão direita, eu venho ajeitando e jogo ela pra cá, ó. Jogo ela pra cá. Vai ficar assim, ó. Olha aí, ó. Olha aí, onde eu troquei aqui, ó. A cor. Aí, eu venho com a costura. Olha aí, ó. Deixa a agulha descida. Aí, eu viro. Ajeito. O segredo aqui, pessoal, é você ajeitar bem e ter muita paciência, ó. Aí, eu vou costurando. Eu vou fazer uma carreira do branco. Aí, eu vou trocando a cor. Se você quiser fazer tudo numa cor só. Se você tiver bastante tecido aí de uma cor só. Se você quiser fazer, você pode fazer. Se você tiver duas cores também, fica bonito. E, como eu tenho vários lençol, vários pedaços de lençol, eu vou aproveitar, vou usar todos. Eu vou fazer dois modelos. Olha aí, ó. Pra quem tem muito tecido aí e acha que tá sem ideia e que o tecido de lençol, o tecido de oxiforte, o tecido de brim, desfia. Então, vamos usar esse modelo aqui, que aqui não desfia, ó. Olha aí. Chegando aqui de novo. O que que você vai fazer? Eu venho de novo. Ajeito. O segredo, pessoal, é a paciência e ajeitar. Eu ajeito aqui, ó. Olha aí, ó. Eu ajeito em cima da costura aqui, ó. Aí, eu venho no cantinho aqui. Eu pego no cantinho, eu jogo atrás. Seguro. Aí, eu venho com a minha mão direita, ó. Jogo pro lado de cá, ó. Aí, eu ajeito aqui com o meu dedo, ó. Olha lá, ó. A costura aqui, ó. Vai ficar todas direcionadas pra cá, ó. Aí, o que que eu faço? Eu venho costurando, ó. Dei duas ou três costuradas em cima da prega. Aí, eu viro. Isso, eu vou fazer no meu tapete todinho, tá, meninas? Aí, quando eu for trocar a cor, eu não vou tirar da máquina. Se você quiser tirar da máquina e fazer a emenda na máquina, Tudo bem, você pode fazer. Mas, eu já estou aqui com a minha agulha e com a minha linha. Aqui mesmo, aqui mesmo, sem interligar a máquina. É coisa de segundo. Eu faço a minha emenda. E, assim, eu vou até o final. E, assim, eu vou até o final. Olha aí, pessoal. Chegando aqui, ó. Faltando um pau, mais ou menos aí, uns dez centímetros. Aí, o que que eu faço? Eu corto. Aí, eu venho com a minha faixa aqui e vou costurar aqui mesmo, ó. Com a minha agulha aqui, pessoal, ó. Olha aí, pessoal. E aí, eu vou fazer. Olha aí, eu já estou quase no finalzinho. Gente, olha que coisa mais linda. Olha isso. Pra você aí que tem tecido novos, tecido dióxido forte, se você tem bastante tecido colorido. Não precisa ser, pessoal. Ele pode ser até de dez centímetros, de... Ele pode ser assim, ó. Ele pode ser até mais fino, de sete centímetros. Vocês podem usar. Olha que coisa mais linda está ficando esse tapeiro. O mais incrível é que aqui, ó. Cada preguinha, cada cantinho. Olha isso, ó. Cada cantinho, ele vai ficando, ó. Todo alinhado, ó. Os quatro cantinhos, meninas. Olha isso. Que coisa mais linda que está ficando esse tapete. Então, pra você aí que tem muito retalho, faz esse modelinho. Faz um jogo de banheiro, pessoal. Pra vocês aí que fazem jogo de banheiro. Olha, vai ficar show de bola. Se você tiver muito tecido aí pra fazer um jogo de banheiro. Um jogo de cozinha também. Nossa, gente. Olha, lindo mesmo, viu? Esse modelo. Olha aí, pessoal. Eu já estou aqui na etapa final. Tá vendo? Aqui vai ficar três dedos. Porque aqui eu quero colocar um detalhe. A partir da hora que ele pia aqui, ó. As duas faixas encontrou uma na outra. Aí, você para. Pra colocar uns detalhes aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha faixa. Que eu já recortei. Que estava grande. Aí, eu vou virar ela. Ó. Vou colocar ela. O avesso dela. E vou costurar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Já costurei. Aqui mesmo. E eu costurei com agulha. Aí, eu venho e corto a linha da agulha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho e viro pro lado direito. Olha aí, ó. Olha aí, o acabamento vai ficar assim, ó. Aí, eu ajeito com a pontinha da tesoura. Pra ficar um acabamento bonitinho. Olha aí, ó. Aí, o que que eu faço? Eu venho e ajeito aqui, ó. Olha aí. Aí, eu já venho com a costura. E vou pregar a faixa que tá solta, ó. Antes de fazer o nosso acabamento. Olha aí, pessoal. Como que vai ficar. Tá vendo aqui? Eu peguei, passei uma costura. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa faixa aqui. Tá vendo? E vou colocar ela aqui no meio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar. Vou fazer uma preguinha, pessoal, ó. Um dedinho. Tá vendo? Eu vou começar aqui no meio. Aí, eu venho costurando. Vou cortar aqui. Aí, eu ponho pra dentro. Vou costurando. Até chegar aqui. Aqui. Olha aí. Eu já cortei a faixa. Aí, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu começar ela aqui, ela aqui e alfinetar. Não, eu não vou alfinetar. Eu vou vir aqui, ó. Com uma barrinha. Uma barrinha bem fininha. Aí, eu vou começar a costurar aqui do meio, ó. Tá vendo, meninas? Eu vou começar a costurar aqui. E aí, eu vou fazendo a costura, vou virando, até chegar aqui novamente. Você vem com a costura com delicadeza, ó. Tá vendo? Olha como é que tá ficando bonitinho, pessoal. Olha, você ajeita. Vai fazendo a dobrinha. Olha aí. Aqui, ó. Como ficou só a partezinha. O que que eu vou fazer? Eu vou enarguecer mais aqui. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Como que tá ficando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um detalhe. E vou passar pra ficar mais bonitinho, mais charmoso, pessoal. Olha aí, meninas. Eu fiz aqui com giz. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura. Pessoal, esse daqui, ele tem mais de um ano. Eu tenho um vídeo que ensinando. Ele foi feito no TNT. Eu tenho um vídeo ensinando. Só que o vídeo tá no silencioso. Porque, naquela época, eu colocava qualquer música e não ligava pra nada. Aí, o que que eu fiz? Coloquei no silencioso. Então, olha aí, ó. Esse aqui, eu fiz pra mim. Ele foi feito com tirinhas pequenas. Se vocês entrarem lá no vídeo, vai tá mudo. Mas, ele foi feito com tirinhas bem pequenas. Tá vendo? Mesmo feito com TNT, ele dura... Tem aí um ano. Agora, o que eu acabei de fazer é esse aqui. Olha como que ficou a costura atrás. Tá vendo, menina? Ele é todo reciclado. As meninas tá procurando o preço. Pessoal, um tapete todo reciclado. Dentro do tecido de cima, tal for, você tem que ter uma diferença de preço. Não adianta você querer gastar aí duas horas fazendo dele. Apesar que não gasta duas horas. Gastar tempo fazendo e pra vender por um preço caro. Não adianta. Então, tem que ser um precinho bem camarada. Não barato demais. Mas, um precinho bem camarada. Tá, meninas? Eu vou deixar o preço lá na descrição do vídeo pra vocês dar uma olhadinha. Lembrando que eu não trabalho com tecidos de roupa usada, pessoal. Eu tenho meus tecidos de trabalho. Mas, aqui, é ideias que eu tô passando pra vocês. Não só conta quem trabalha com tecidos usados. Porque tem muitas meninas que trabalham em brechó. Que trabalham, que compram, né, pessoal? Roupa em brechó pra poder fazer seus tapetes pra ganhar o seu dinheiro. Então, todos os meus tapetes reciclados, eu estou fazendo pra mostrar pra vocês. Que vocês podem, sim, fazer e vender. Todos os meus tapetes feitos com roupa reciclada. Vai ficar aqui. Pra mim vender, pessoal. Se eu achar, eu vou vender com certeza. Tá? Então, tá aí, pessoal. Pra vocês. Olha que lindo que ficou. Vocês podem fazer com qualquer tipo de tecido. Tá, meninas? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário. Que eu gosto de ler os comentários, pessoal. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.